Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Em reunião realizada no final da tarde da terça-feira, os senadores e deputados federais gaúchos elegeram a BR-116 como uma das emendas prioritárias de investimentos no Estado em 2018. Com audiência aberta ao público, após muita discussão, a bancada teve o direito de eleger duas emendas impositivas que estão estimadas em cerca de R$ 162 milhões. Além da BR-116, os políticos também elegeram a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai, entre Porto Xavier e a cidade argentina de San Javier. Veja mais em acústicafm.com. O Senado determinou o retorno de Aécio Neves às suas funções de parlamentar. Por 44 votos a 26, a Casa derrubou a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava a suspensão do mandato do político tucano. Com isso, a Aécio poderá retornar às atividades parlamentares. Veja mais em correiodopovo.com. O Governo do Estado e a Corsã apresentaram na manhã da terça-feira, em audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o projeto de parceria público-privada que promete universalizar a coleta de tratamento de esgoto em nove cidades da região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o Secretário Estadual de Obras, Saneamento e Habilitação, Fabiano Pereira, a ideia é conceder a exploração do sistema de esgoto por 35 anos em troca da ampliação de acesso nessas cidades, em um prazo de até 11 anos. Críticos do projeto, no entanto, questionaram a viabilidade financeira do acordo e o fato de que ele não seria muito favorável às empresas privadas. Veja mais em su21.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site. www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.